Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí uma partidazinha que eu tava dando uns treinos aí de sniper, treinando uns QS aí. E quando de repente entra um hacker na sala galera, esse é o R22 aí, carinha feliz, moleque só dá HS, no recoil, etc. Enfim, fazia muito tempo que eu não via hacker aí assim na cara de pau no CF, com certeza ainda deve ter, mas fazia muito tempo que eu não via assim na cara dura usar hacker e sair matando todo mundo e pronto. Mas foi até bom, deu pra dar uma treinada boa aí, tava dando uns kills nele aí, tava tentando mais acertar ele do que até os outros, tava esperando ele rushar pra tentar acertar. Deu pra acertar umas balas bonitas aí, pode ver aí que eu acertei bastante kill nele. E eu já queria agradecer aí ao Douglas, essa CC aí é dele, essa CC é muito boa aí, tem lá SWAT, tem várias MN, só que nessa vez aí eu tava jogando com a VIP, na realidade eu tô gravando uma gameplay aí da Anaconda Gold, que vai vir em breve aí. Mas como eu peguei essa salinha aí com esse hack aí, eu resolvi gravar e vamos conferir aí, tem muito kill legal aí, muito kill da hora. Agora eu vou deixar aí na... a gameplay aí rolar com o comentário ao vivo aí. Toma, vem hackzinho, agora. Os caras... eu vou esperar... eita porra, a bala que o moleque me deu, cara. Moleque é pica, viu? Só vai aí no moleque pica, vamos pegar ele, o foco é pegar ele. Cadê? Cadê ele? Não, ele não, ali. Errei, opa, acertei. Dois. Tem que... tem que treinar nesses mapas fechados, cara, porque aqui no mapa fechado não tem essa de... de dar muito mirão não, é mais é o QS mesmo de... assim que vir o cara, bate pronto, já dá um QSzão. Isso aqui é o que faz a gente dar uma melhorada na mira mesmo. Por isso que eu gosto de tentar uns... umas partidinhas dessas daí. Opa, peguei. Toma só na patinha ali, a moleque pegou de lado. Só vai aí. Essa granadinha é feinha, viu, cara? Eita, tem dois aqui. Toma, peguei. Tem que treinar pra melhorar, cara. Eu erro muito tiro, muito QS que eu erro. Eita porra, granada zona ali, chega a fumaça subiu. Caralho, nem vi o moleque passando. Ah, o hacker correu. Deve ter dado erro nesse, fila da mãe. Cara, eu acho que esse lag do CF só pode ser por causa desses hackers, cara. Não tem como não. Os hackers tão voltando a aparecer. Deve ser por causa desses... Olha o cara querendo dar o chutão ali. Deve ser por causa desses hackers, fila da mãe. Caralho, tô errando tudo, cara. Opa, peguei. Cobriu agora. Meio mundo de fumaça aqui, não enxerguei nada. Caramba, tô acertando nada. Opa, peguei. Cadê? Peguei outro. Sobe. Ah, eu estou procurando a caixa ali. Pulando ali, procurando a caixa. Meu Deus do céu. Que lasso que é esse tempo aí, cara? Esse moleque bota tempo. Não sei por quê. Galera, o vídeo de ontem aí do macetezinho aí. Espero que vocês tenham testado. Muita gente me perguntando aí se conta de extintivo. Eu não sei se conta não, galera. Tem que conferir, tem que testar. Não testei ainda. A galera tá falando que não é macete. É o próprio modo zumbi que dá os kills. Eu, sinceramente, não sei. Porque se fosse o próprio modo zumbi que dá os kills, quando você saísse da sala, já apareceria os kills. E o kill só aparece quando você sai do server. Eu acho estranho isso. Mas, o importante é que você ganhe os kills lá. Muita gente ficou puta aí comigo porque eu postei que a Z8 vai tirar e tal. E outros dizendo, ah, qual é a honra agora de ter KD positivo? Galera, KD não fala nada não. Se for KD até de beta, eu fico calado. Mas KD de sala normal, KD geral do cara, tem muito FK, muito FB, muito FF que engana aquele KD do cara ali. Às vezes você pega um KD negativo do cara, o cara joga pra caralho. Vai olhar o KD de beta do cara, o cara positivão. Eu me baseio mais pelo KD de beta do jogador, entendeu? E... Você que não curte a page, dá uma passadinha lá na page. A page tá aí na descrição. Deixa o teu curtir lá, o teu gostei pra acompanhar. Eu vou soltar o vídeo aí de quem vai jogar a segunda fase, de quem vai jogar na minha CC amanhã, galera. Pode ficar ligado aí que o vídeo sai amanhã já da segunda fase. Dizendo os nomes da galera aí que vai participar da segunda fase. E como que vai ser a segunda fase. Ou seja, fica ligado aí porque... Eu não vou nem adiantar nada não. Fica ligado no canal. E não perde nada aí. Fique esperto. A salinha aqui já tá acabando. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vim mais falar sobre os hackers e vocês darem uma olhada aí em como é que eu treino um QS aí. Uma sala mais fechada pra ficar até um pouco mais difícil de conseguir fazer o QS. porque o cara chega já de frente, de cara ali, metendo bala em ti. E tu tem que ser rápido. E a gente morrendo muito ou morrendo pouco. Esse é mais ou menos o treino. É isso aí. Deixa o teu like. Valeu! Tchau! 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 Tchau!